Tem dois processos, 2.500, 6.144, 2.013, 9.8. Homologação das cotas de energia e de custeio relativos ao programa de incentivo às fontes alternativas de energia elétrica, o PROINFA, para o ano de 2014. Diretor relator, doutor José Jurosa. Nos termos do submódulo 5.3 dos procedimentos de regulação tarifária, PRORET, aprovado pela resolução normativa 515, compete a ANEL estabelecer ao final de cada ano as cotas de energia e do custeio relativas ao PROINFA, em conformidade com o disposto do decreto 5.025 de 2004. Para definição das cotas de energia e do custeio, são observadas as informações do mercado de energia referentes a consumidores livres e especiais e distribuidoras, e os dados de geração e de valor de custeio estimado pela Eletrobras no âmbito do plano anual do PROINFA. Por meio de mensagem eletrônica encaminhada em 30 do 10, a CCE enviou a SRE as informações de mercado e de energia referentes a consumidores livres e especiais e distribuidoras, para fins de rateio nos montando de energia nos valores relacionados ao PROINFA. Paralelamente, a Eletrobras, mediante carta de 5 de 11 de 2003, submeteu ao PAP para o ano de 2014. Tal plano foi analisado pela SREG, sendo recomendada a sua aprovação. Em 25 de 11, esse processo foi amindistribuído. Por meio de nota técnica 532, a SRE apresentou os critérios para estabelecimento das cotas e de custeio do PROINFA para o ano de 2014, sendo recomendada a sua homologação. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de homologação das cotas do PROINFA. Competência da ANEL prevista no artigo 3º da Lei nº 10.01438 e também matéria regulamentada pelo Decreto 5.025 de 2004 e o módulo 5.3 do PRORET. A minuto de resolução foi examinada pela Procuradoria sobre aspectos de legalidade e está em condição de ser deliberada pela diretoria. De acordo com o plano anual do PROINFA apresentado pela Eletrobras, os números envolvidos nesse programa setorial para 2014 são 131 usinas contratadas que totalizam 2.975 megawatts de capacidade instalada, 1.278 megawatts médio de energia contratada e 2.8 bilhões de reais de custos, já considerado o saldo negativo da conta do PROINFA deste ano, de ordem de 64 milhões de reais. Essa tabela nº 1 sintetiza a distribuição das usinas de que forma? Ou seja, 60 PCHs, 52 eólicas e 19 biomassas. E assim distribuída a potência de cada grupo. As tabelas 2 e 3 apresentam respectivamente o custo médio de energia, da energia faturada por fonte de 2014, a ser faturada, desculpa. E o comparativo de custos do plano anual do PROINFA de 2013 e 2014, desconsideradas parcelas de ajuste e o saldo de conta. Então, nós vamos ter aí um valor para PCH de R$ 207,93, de eólica R$ 351,84 e R$ 166,96 para a biomassa, ou seja, um custo médio das fontes de R$ 248,00. Como teve um saldo negativo, nós vamos ter que aí o valor médio de R$ 251,55. Ou seja, nós vamos ter uma variação de 2013 para 2014 de R$ 7,15 pela tabela 3. Cabe destacar que a variação dos custos do PROINFA decorre da atualização dos preços de venda dos contratos, de alteração de montantes de energia em virtude da revisão de valores de energia de referência das usinas comprometidas com esse programa, da inclusão da EOL Alegria 2 e da revisão de valores de garantia física de PCHs publicados em portarias do MME. Consonância com o submódulo 5.3 do PROHET, o rateio dos montantes contratados no âmbito do PROINFA e dos respectivos custos envolvidos para o ano de 2014 foi feito segundo o Mercado de Energia Elétrica, observado no período de setembro de 2012 a agosto de 2013, excluída integralmente a parcela de mercado referente à subclasse residencial baixa renda, tendo em vista o disposto na Lei nº 12.212, de 2010. Também foi considerada na definição das cotas de energia e de custeio para 2014 a participação da Amazonas Distribuidora de Energia, uma vez que é iminente a sua participação efetiva no Sistema Interligado Nacional, além do fato de que essa distribuidora já possui história de carga na CCA. A tabela 4 demonstra o rateio das cotas de custeio para os agentes de transmissão e distribuição, incluindo o mercado cativo mais o livro, e as permissionárias, a qual corresponde uma avaliação do custo de 8.75% em relação a 2013. Então, aí nós temos demonstrado nessa tabela 14 como é que vai ser a distribuição dessas cotas. Especificamente para as transmissoras, as cotas de custeio representam o valor de referência, sendo a obrigação de recolhimento da Eletrobras obtida pela aplicação do componente específico na TUST, denominado TUST Proinfo. Ao consumo verificado mensalmente dos consumidores livres e autoprodutores, cujas unidades dos consumidores estejam conectadas à instalação e transmissão pertencente à rede básica. Para tanto, a resolução homologatória a ser emitida deverá fixar o valor da TUST Proinfo para o ano civil, segundo os cálculos realizados pela SRA. O valor da TUST Proinfo foi obtido pelo acréscimo à tarifa de rateio do Proinfo, da alíquota de PIS e CONFINS, conforme regime tributário, de 3,65% no cumulativo em 9%. Assim, alcança-se o valor da TUST Proinfo de 6,97 MWh para as transmissoras optantes pelo regime cumulativo e de 7,40 para o regime não cumulativo. Em relação às cotas de energia do Proinfo, verifica-se um acréscimo de 1,48 em comparação a 2013. E a tabela número 5 resume o rateio das cotas de energia entre os agentes. Então, aí está um montante de cotas de energia a ser rateado entre distribuidoras, cooperativas, consumidores livres da rede básica e consumidores livres da rede de distribuição. Então, um total de 11 milhões, pouco mais de 11 milhões de MWh médio. Por fim, importa-se ressaltar que, tendo em vista o procedimento de cobrança das cotas de custeio que define para as funcionárias de distribuição o pagamento até o dia 10 do mês anterior à competência. Mostra que, devido a autorizar a Eletrobras, alterar o vencimento relativo à competência de janeiro de 2014, sepcionalmente para 20 de dezembro próximo. Diante do exposto e do que consta do processo, voto pela emissão de resolução homologatória conforme minuto anexa para estabelecer as cotas de energia de custeio relativas ao programa de incentivo de fontes alternativas de energia elétrica, o Proinfo, para o ano de 2014 e autorizar a Eletrobras a alterar para 20 de dezembro de 2013 o vencimento das cotas de custeio das funcionárias de distribuição relativa à competência de janeiro de 2014. voto ainda por determinada disponibilização do plano anual do Proinfo, PAP 2014, da nota técnica de 1513, na página da ANEL, na internet, no link correspondente ao ato que decorre dessa decisão. É o voto. Em discussão. Rosa, não entendi bem aqui, não sei se a área ou você pode explicar esse item 17. Por que que estaria antecipando para o dia 20 a cota de competência só de janeiro do ano subsequente? O que você está dizendo aqui, né? É só uma questão de contabilização, só para facilitar para eles. Pois é, mas aí não está impondo uma antecipação do pagamento. é isso, a distribuidora vai ter que pagar a Eletrobras dia 20, mas por que? Ela vai pagar os gerador, isso é para ajustar o fluxo de caixa dela, porque de alguma coisa. Qual é a data normal? Não sei se a área está... A área não está aqui, mas é o começo do mês, normalmente é no início do mês. Ele falou, excepcionalmente, no mês de dezembro, relativo a janeiro, que está antecipando. Pois é, mas a minha dúvida é por quê, né? Porque o fluxo de caixa das distribuidoras já não está lá, essas coisas. Essa antecipação não é indiferente para a distribuidora. A minha preocupação é essa, claro, pode ter lá uma conveniência para a Eletrobras. Mas, não entendi por que que, excepcionalmente, em dezembro, tem que adotar esse procedimento, a minha dúvida é nesse sentido. Por que antecipar de dezembro? Não entendi. Não entendi assim, ah. Tá. Qual é a razão? Eu posso verificar certo. Ah, chegou lá, se eu quiser, o colega da SCRE pode explicar. Está desligado, senhor. É sobre a data de pagamento, né? É porque que está antecipando para o dia 20 de dezembro a cota de janeiro de 2014. Não é, na verdade, não é uma antecipação. A data de recolhimento da competência de janeiro, o procedimento é pagamento dia 10 de dezembro. É sempre antecipado. Como a gente está deliberando só hoje, no dia 10, então a gente está postergando até o dia 20 para esse pagamento. Então, está melhor até do que é o normal. Então, está alterando para o dia 20, na verdade, está postergando. Normalmente se paga no dia 10 do mês anterior, aqui está postergando, dado que está deliberando só agora. É, alterando para o dia 20, né? Está alterando, está certo. Então, quer dizer, já é um pagamento antecipado sempre no dia 10 do mês anterior, é da competência. Todos os meses é assim, né? Todos os meses. Excepcionalmente em dezembro é que nós estamos postergando do dia 10 para o dia 20 por essa... Tá, ok. Obrigado. Ok. Então, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por estabelecer as cotas de energia de custeio relativas ao PROINFA para o ano de 2014. Autorizar a eletrobras a alterar para o dia 20 de dezembro de 2013 o vencimento das cotas de custeio das concessionárias de distribuição relativas à competência de janeiro de 2014. E por determinar a disponibilização do plano anual do PROINFA e da nota técnica de 513-2003 da SRE, na página da ANEL, na internet, no link correspondente ao que discorre desta decisão. Próximo item. Próximo item. Obrigado.